MÚSICA Saudações, bem-vindo ao Play XT Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de After Us pra você E bom, ontem demos início a essa nossa nova saga, essa nossa nova aventura aqui E, bom, enquanto eu editava o vídeo de ontem, né Eu percebi que o som do jogo ficou muito bom, pelo menos na minha concepção ficou muito bom E rolou aquele bug lá no final, né, o jogo deu uma crachada, ele realmente deu uma crachada Eu tive que dar Alt F4 pra fechar o jogo Então, eu espero que isso não aconteça Espero que isso não aconteça com frequência E se for acontecer, que aconteça sempre no final do vídeo Igual o que aconteceu no primeiro episódio Mas bora lá Ó, filha Vou ver a cara dessas pessoas Isso tem rosto Essas pessoas são meio gigantes, né Tipo Bordão aqui Tá, o bagulho não afeta elas, ó A explosão de Vida não afeta Não afeta os humanos, na real, no caso As gatinhas aqui, ó Pra lá Tá apontando bem pra lá, ó Deixa eu ver Olha lá, olha lá, olha lá embaixo, eu acho Ali, ó Ué, como é que eu chego lá? Ainda acho que se movendo, hein Bom, eu acho que ela não deve subir na corda O que é aquilo O que é isso? Uou O que é aquilo? Balões? Ó O que é aquilo ali? Eita Isso dá dano É um saco plástico Caralho, foi atacado por um saco plástico Que absurdo Não Não Droga Não, isso foi estranhamente absurdo, cara Eu não esperava ser atacado por um saco plástico Inusitado Lá Não consegue mirar, não, né? Não, só vai em linha reta Então eu tenho que subir mais Peguei Espírito liberado Espírito liberado Sapinho Quer dizer, não um sapinho Dá mais pra uma Um calango Ó, não tem nenhum por perto O pulo com corrida É bonzão Ai Ah, eu devo ter que pular no caminhão primeiro Putz, espera que eu voltei daqui Ainda bem que tem esse circulozinho embaixo dela Se não, eu tava fudido Eu não ia saber onde Eita O FPS foi 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 Tá, tá Tá, tá Tá embora o FPS, né? Caralho Que absurdo, cara Ser atacado por saco plástico Saco plástico Que sai de dentro De um negócio De antena Não sei que merda é aquela, não Ó O jogo mandou eu cantar Se ele mandou eu cantar É porque tem coisa por aqui Ó, tá Tem duas Tem um pra lá E tem um pra cá Ó, esse tem cara Que eu tenho que subir pra lá, ó Ó, os bichinhos Eu não sei que bichinho Que é esse aqui, não Eu acho que isso era um Era um tipo de Gaxininho Mas não, acho que não é um gaxininho Tá 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 dizendo que tá pra lá Mas tem Ó, tem um caminho ali, ó Um caminho por aqui Um caminho por aqui Humanos O que pode ser com os humanos Por que os humanos viraram pedra Olha só que legal Oh, oh Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A minha é ali, com toda certeza. Mas eu vou tentar coletar todos, sempre essas paradinhas aí dela. E pra lá eu devo achar um caminho. Píssimo provável. Ó, tem as gosmas ali. Ó, tem as gosmas aqui também. Eu consigo subir aqui também. Eu consigo subir aqui. Eu esqueço que ela pula alto às vezes. Às vezes não, quase o tempo todo. Aqui, ó. Aí ela tá apontando que tem um pra cá, pra baixo. E tem aquele que tá pra lá. Ah, aquele que tá pra lá vai se pulando nos carros. Olha só. Esse outro aqui... Eu acho que eu consigo... Eu vim pra cá, ó. Eu vou correr, pular, tá? Agora ele voltou pra baixo. Ah, tá bem aqui embaixo. O que é isso? Ah, um cavalinho. Eu imagino que seja uma boa ideia. Pois é, isso aqui também, ó. Olha só. Fazer nascer árvore. Imagino que seja legal fazer isso aqui também. Não sei se isso aqui também é considerado um tipo de coletário. Não sei. Parece que, tipo assim, o mundo inteiro, parece que você consegue acessar qualquer área, né? Eu tô achando impressionante. Mano, aqui. Triste. Aí, o ser humano de pedra. Bom, se todos os animais morreram, os humanos também foram pro caralho, né? Faz sentido. Faz sentido os humanos terem ido pro caralho também. E aqui, não. Vou ter que subir daquele jeito ali. Subir pra aqui primeiro. Olha ali o javalis ali. Olha ali o javalis ali. Cara, grandão ele. Ou ela que é pequenininha, né? Eu acho que é ela que é pequenininha. Porque, tipo assim, o tamanho dos humanos e tal. E o tamanho dos... Dos carros também, né? Ela que é pequenininha. Ui. Vou acessar ali, ó. Ó. É aqui, ó. Ui. Calma, filho. O que foi? Cavalo? Se eu cantar agora, não tem mais. Tá, vamos seguir a nossa... Nossa, a rota. Tá com plástico e espetáculo, cara. Que coisa maluca. Olha. Boa. Olha os cavalos ali. Caralho, maneiro. Uh. Caraca, o... A morte... Cosmenta. O FPS tá doidão. Tá caindo bastante. Ah, é bem ali. Ah, é bem ali. Será que eu consigo treinar com eles? E aí, olha só. Podia todo lugar que eu uso isso aqui ficar desse jeito, né? Não... Não voltar ao normal. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Ó, como é que eu vou ver o peixe? Fico curioso agora. Aqui deve ser pra prosseguir, né? Não, peraí. Não, peraí. O que eu diria aqui? O que é o estilo de vinho aqui? Calma. 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 Ali ficou, né? Ali é onde eu botei o... A árvore ficou. Tá, mas e agora? Pra onde eu tenho que ir? Tem que subir? Tem que subir? O jogo me ensinou uma mecânica nova ali, né? Então faria sentido se fosse ali. Tá o cavalo. Ah, é onde eu faço nascer árvore, no caso. Será que só tem esse... Ah, não sei que tem alguma coisa aqui dentro. Meio tenebroso isso aqui. Ah, eu tô sem meu coração. Eita, olha os peixes aqui. Tem peixes aqui. Ó, aqui tem cara de ser o caminho. Ah, tem um carro aqui. Ah, olha só. Não, filha. Não, filha. Putz. Nossa, toda vez que eu uso isso, dá uma engasgada. Bom, faz sentido dar essa engasgada. É um pouco ruim, mas faz sentido. O amigo aqui caveirou. Máquina de lavar. Ela realmente é pequenininha mesmo. Se bem que a gente tá num mundo meio bizarrão, né? Eita. É, o jogo não tá gostando que eu fico fazendo isso aqui o tempo todo, não. Mais máquinas de lavar. Não. Veladeiras. Mas por que eu abriria aquilo ali? Qual o sentido de abrir isso? Bom, não tem... Bicho por perto, né? Eu fechei tudo da constelação do cachorro. Eles morreram aqui dentro. Tá. É, não necessariamente precisa de uma explosão grande pra fazer a árvore crescer, né? Olha o esquilo. Eu consigo fazer a carinha no esquilo? O que eu consigo fazer a carinha com vocês? Então... Ah, ela tá falando com ele. É, ela fala com ele. É diferente. Vou desativar o V-Sync. Talvez melhore. Legal, se fica na cutscene. Eita, o cachorro. Caralho. Magrelão, cachorro. Virou pedra também, né? Igual os humanos. getting into a reevo pó véi. Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tô, vc. Esse cachorro é grandão, né? É maior que um carro, esse cachorro aí. Então, não sei dizer. Ele entrou no coração. É, então, aquilo que eu falei, que ela ser pequenininha, quer dizer, bom, perante todas as outras coisas, ela realmente é pequenininha, então, faz um certo sentido. Mas ainda assim, como eu falei, esse mundo tá meio doidão, tipo o Little Nightmare. Ela tá rachada? Ele liberou a força vital do primeiro receptáculo. Eu peço perdão pela sua dor, minha filha. A perda da força vital exige um sacrifício. Olha ali! No entanto, a arca ficou mais forte. Após recuperar toda a força vital, eu trarei a vida de volta. Aí eu vou ser mandado pra outra área agora? Você pode explorar a arca e ver o que tem nela. Ah, eu posso? Ou você pode viajar rápido para continuar procurando os receptáculos restantes. Ah, legal! Pô, deixa eu ir na arca. Quero ir na arca. Caralho! Olha só a água. Eu plano? Eu ando na água ou não, né? Não. É só uns splashes. Olha só o cavalo ali. Correndo. Interessante. Olha, tá na cara que o nosso personagem vai morrer no final. Tá muito na cara que ela vai morrer no final. Porque se ela rachou, já rachou, e a árvore falou com a gente, né? Ela falou que há um preço alto a se pagar, tá na cara que o nosso personagem vai morrer no final. Tá muito na cara. Muito na cara mesmo. Fechei a constelação do cachorro. Tá, e eu depois eu posso ir para a próxima. Mas eu já não sei se eu posso ir para qualquer um. Ele vai deixar eu... Ih! Para qualquer uma eu tenho uma sequência a seguir. Mas enfim, a gente descobre isso no próximo episódio. Porra, maneirão o cabelo dela. Maneirão. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve se você gostou. Compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.